E quando a indústria automobilística francesa ficou sabendo disso, encontraram um meio, por assim dizer, de nos prender como criminosos de guerra. Pai e filho ficaram algum tempo presos, enquanto o ferry Porsche planejava como reestruturar o negócio da família. Então, o que poderia ser melhor para mim do que transformar meu hobby em realidade, utilizando os operários de meu pai? E isso foi feito de forma mais simples com o que tínhamos disponível. Ou seja, é claro, muitas peças do Volkswagen e fabricamos um carro bem leve que poderia ser dirigido com muito mais velocidade que as grandes locomotivas, como eu os chamava, e que era realmente divertido de dirigir. Os primeiros Porsches eram engraçados e velozes. Logo se tornaram a espinha dorsal da estratégia de ferry Porsche para vender os seus carros. Eu tinha uma fórmula muito simples. Uma página de propaganda custa uma certa quantia. Se eu tivesse sucesso nas corridas, teria essa página de graça e ela com certeza seria lida. Para uma empresa, a única coisa que compensa um investimento é a vitória. Hoje em dia, o preço da vitória é o preço de vencer companhias já estabelecidas, como a Porsche, onde há uma busca constante e meticulosa por aperfeiçoamentos técnicos. Ao contrário dos carros esteticamente agradáveis dos anos 50, o desenho do atual Porsche de corrida não é mais determinado pela moda, mas pelo desempenho. O que conta é chegar aos 150 km por hora em 10 segundos, brecar de 180 a 0 em 5 segundos. Conseguir esse desempenho é muito caro. É um preço que qualquer companhia séria que deseja vender carros esportivos deve pagar. Ela tem de pagar por sua reputação e por sua imagem. É o que os japoneses estão fazendo, um investimento pesado, tanto na Fórmula 1 com o Honda ou no Grupo C com o Nissan, ambos aqui, e na Europa e com o Toyota. Eles estão construindo sua reputação. As vitórias que o Jaguar conseguiu em Le Mans na década de 50 já lhe proporcionam uma boa posição no futuro. Não quero me estender muito sobre isso, mas acho que a organização preparada para dar suporte a um programa de corridas bem sucedido é a mesma organização agressiva que pode construir o melhor carro de passeio possível. Sem a ligação comercial entre as competições e a fabricação de carros, o caro negócio das corridas não poderia sobreviver. Há 20 anos achei que uma enorme quantidade de elementos dos carros de corrida era aproveitada para os carros de passeio. Há 10 anos atrás também. Hoje em dia, realmente estamos retirando peças de alguns carros de passeio adaptando aos carros de corrida. E isso é absolutamente verdadeiro. Este é um assunto muito sério. Quer dizer, ninguém estaria nisso a menos que estivesse ligado diretamente às vendas de carros e às fábricas japonesas e aquelas da Jaguar. Acho que as corridas são fantásticas. Na verdade, tecnicamente, há mais campo para inovação e novas ideias do que há nos carros da Fórmula Indy ou mesmo da Fórmula 1. Enquanto houver um mercado para carros sofisticados, os fabricantes vão construí-los. E uma vez construídos, terão sempre de testá-los nas pistas de corrida. E um, 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 e um.